A noite passada Era madrugada Contemplei o algo do nosso noivado ao lado da cama A coisa mais triste quando a gente ama É viver ausente da mulher amada Jogado num canto do quarto avistei algo empoeirado Uma peça íntima que ela usava para se deitar Parece que vejo seu corpo despido saciado de amor Sobre o lençol molhado de suor Na hora em que terminávamos de amar O que farei agora? Sem ela aqui tudo é solidão Meu mundo caiu, já não tem solução Sem ela comigo não sei caminhar Viver como eu vivo Já não faz sentido, já não tem valor Ela me ensinou todas lições de amor Só não me ensinou como esquecer de amar Jogado num canto do quarto avistei algo empoeirado Uma peça íntima que ela usava para se deitar Parece que vejo seu corpo despido saciado de amor Sobre o lençol molhado de suor Na hora em que terminávamos de amar O que farei agora? Sem ela aqui tudo é solidão Meu mundo caiu, já não tem solução Sem ela comigo não sei caminhar Viver como eu vivo Já não faz sentido, já não tem valor Ela me ensinou todas lições de amor Só não me ensinou como esquecer de amar Renan e Raim, muito obrigado pela participação E a presença de vocês Obrigado, Júnior Obrigado, Júlio